Música Havendo coro regimental declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito bom dia a todos os presentes, colegas parlamentares, secretários. Bom dia, bom dia deputado, estamos aqui com a equipe da infraestrutura. Prazer estar com os senhores, eu vou começar aqui na primeira ação, colocar em votação a aprovação da ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Pesca e Agricultura da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura. Não sei se os deputados querem se manifestar, deputado Volney, deputada Dirce, deputado Sareta. Já estamos com voto favorável aí, deputado. Então, damos como aprovada a ata. Nesse momento, iniciamos hoje o debate sobre a necessidade de realização de um projeto de desassoriamento das bocas da barra no litoral catarinense, com participação dos seguintes convidados. O secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o senhor Leuder Gartzkowski, diretor de integração de transportes da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o senhor Ivan Amaral, o presidente do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, o senhor Daniel Vinícius Neto, o gerente de pesca da Secretaria de Estado de Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural, o senhor Serginho Winkler, chefe da Divisão de Agricultura e Pesca do MAPA, o senhor José Henrique dos Santos. Eu não vi o José Henrique, eu vi que ele está em Brasília, num debate acalorado ali em Brasília. Talvez ele não esteja presente, eu vou entrar daqui a pouco. Muito bem, né, Dô, eu damos início a esse debate, a gente está fazendo esse pente fino nas 20 bocas de barra, elencamos algumas prioridades, mas queria colocar em debate, né, em especial, até eu conversei aqui rapidamente na última, o Luder Gartzkowski, sempre nosso deputado ali, muito conhecedor, né, e os deputados também que, deputado Volney, conhece já a necessidade, o Serginho, enfim, estou no meio de experts, acredito que esse debate vai ser de grande valia para que a gente chegue a um consenso e leve esse resultado positivo. Até usei como exemplo, em especial, a boca ali de Barra do Camacho, que nas marés de vazante, de enchente, oxigênio naquela lagoa, entra peixe, entra camarão, entra siri, tem essa pesca esportiva que fomenta muito a economia, né, que o turismo da região, pessoas que se deslocam para aquela pesca naquela, naquela lagoa do Camacho ou naquele canal ali. Tem o pescador também, raiz ali, que é o pescador tradicional, que dali extrai o pão para a mesa e hoje, significativamente, praticamente, a lagoa está morrendo e a pesca já é algo, né, cada dia mais obsoleto, não dá mais frutos do mar como antigamente, porque estancou, né, aquela entrada dos pescados. Então, é uma situação para a gente, é, botei ela assim em regime de urgência, mas são 20 bocas de barra como essa, em específico tem essa aqui, né, de Tijucas, onde tem essa questão da hidroviabilidade, aqueles barcos de pesca semi-industrial só podem sair hoje se a maré tiver alta, favorável, se não, fica toda essa indústria morta, né, o mesmo acontece lá em Passo de Torres, então, é uma indústria que morre a cada dia, porque nunca foi deliberada devido à tensão, e são obras, é, nenhuma obra faraônica, mas um singelo desastoreamento tem todo o impacto, né, para a indústria pesqueira, para a questão da hidroviabilidade, desenvolve outras áreas também, então, queria deixar aqui aberto aos senhores, para nós iniciarmos esse debate. Eu acho que, eu vou começar aqui, abrindo a palavra, né, ao senhor Lodegar, toda a sua staff, já, a sua equipe, já está ali, apostos, então, eu dou a liberdade aqui. Obrigado, obrigado, deputado, e saudando a todos os deputados, a gente mais integrante dessa reunião, é um assunto realmente já, há muito tempo já debatido, e temos algumas situações que conheço pessoalmente, as demais situações, o nosso diretor na área que pode acrescentar, mas, começando lá no extremo sul, Passo de Torres, nós já tivemos no passado estudo de fixação da barra do Rio Mato Tuba, e aí seria um investimento maior, que seria a ampliação dos moldes da barra do Rio Mato Tuba, e isso implica em volume expressivo, mas o desastoreamento, ele é uma solução emergencial, enquanto não se faz a fixação da barra do Rio Mato Tuba, e, então, está dentro exatamente do escopo dessa reunião. Mais acima temos o Rio Aranguá, nós conseguimos, em série das cidades, já estamos lá, recursos para fixação da barra do Rio Aranguá, que acabou não evoluindo por questões, ali, de discussão da localização da barra, mas é um rio que é extremamente navegável, ele tem condições de traficabilidade aqui para 10 metros de calar, e tem ali a comunidade em milhas, que é essencialmente pescadora, então essa manutenção do acesso ao mar é fundamental. Mais acima, o Camacho, que é outra obra histórica, já há muitos anos, já tivemos ali, ali é comum fechar e abrir, aí, dependendo da época de cheia, enfim, de maré, mas é outra obra fundamental e a vida dos pescadores da região ali, ela fica totalmente comprometida com o assoreamento. Enfim, eu cito três casos que a gente conhece pessoalmente, mas temos, mais acima aqui, de Guaçu, é outra realidade também, com dificuldade, a gente julga também a necessidade, tem o Santa Luzia, que está dentro, desculpa, o lugar da reunião, enfim, são realidades que nós precisamos atacar, e alguns são soluções por investimentos menores, mas temos situações que existe uma intervenção maior, e o ideal, realmente, onde possível, é pensarmos em bons projetos para fixação dessa parte, e aí a abertura da barra, ela fica permanente. Vocês me vão me apresentar? Algum tempo atrás, nós já tínhamos feito reuniões com o Cassiano, inclusive, defesa civil, importante a defesa civil participar dessas reuniões, porque a defesa civil tem esse de orçamentário, a Secretaria Constitucional não tem. Mas, depois dessas reuniões, nós, Secretaria, continuamos a pensar no assunto e a tomar certas medidas, tanto que nós já estamos fazendo o termo de referência, e vamos lançar o edital, para fazer uma adequação do projeto do Rio de Santa Luzia, porque já é o único projeto. Só que isso é uma coisa muito dinâmica, a gente precisa fazer nova barometria, para a gente lançar o edital de uma nova festa, a gente precisa saber qual é o mundo de dragagem, e Santa Luzia está muito assoreada, a maré baixa, os barcos já não conseguem entrar e sair, então a nossa ideia é começar com o Rio de Júperes. O Rio de Júperes é a mesma coisa, vamos fazer projeto, para ter que tentar qual a largura do canal é a profundidade, quem pode fazer o Rio de Júperes, o Rio de Júperes, vai ser um volume muito grande de recursos. O nosso maior problema hoje é projeto. Nós temos uma relação que está sendo participou de todos os rios do litoral que precisam de intervenção para fazer o desassoneamento, mas a maioria deles não tem projeto. Então assim, ou a prefeitura não faz, se a gente não quiser, a Secretaria vai ter que licitar projeto para projeto. Se a prefeitura não tivesse um projeto, para nós a Secretaria era muito mais fácil lançar o edital de obra, então nós vamos perder tempo de fazer a licitação de projeto. Sem projeto é impossível lançar o edital de obra, que a gente não sabe o volume de dragagem que vai ter. E além da lançar o edital de obra, tem que ter também a supervisão, porque são obras que tem que fazer, na evolução da dragagem, tem que fazer com a arquitetria, para constatar o volume de dragagem que está sendo feito. Muito bem. Alguém da equipe do nosso secretário? Gostaria de ter mais algum comentário? Sendo assim, então... Qualquer ordem de informações são essas? Vou passar aqui na sequência. Só um esclarecimento, deputado Felipe. Quando se fala em batimetria, é a medição, no momento da medição, entre a... A linha d'água e a profundidade naquele ponto. Então, como o esclarecimento é uma coisa muito dinâmica, ela muda permanentemente, então a cada período que se vai discutir e elaborar o projeto, tem que fazer essa medição em vários pontos para ter o perfil do fundo, do canal, do mar ali naquele modo. Sim, a gente chama de medição de calado, ver a profundidade. Muito bem. É verdade a questão dos projetos, a gente às vezes engalha na questão de projeto, se não engalha no projeto, às vezes ele engalha numa licença ambiental, porque hoje tem esses chiítas aí que são terríveis. Até dou como exemplo esse saneamento do farol. Hoje o esgoto é jogado em natura, lá na natureza, porque os chiítas não querem deixar construir a estação. Fala que a estação destrói a natureza e aí o esgoto é seu aberto. Não, então tem essa questão das licenças ambientais, que é uma dificuldade grande também, mas a gente está trabalhando da melhor maneira para dar o pontapé inicial, ver em que esfera estamos, em cada uma dessas, para iniciarmos os trabalhos. Eu vou passar aqui a palavra, deixa eu pegar aqui a sequência para seguir, tem o diretor de integração de transporte, secretário do Estado de Infraestrutura, o senhor Ivan Amaral. Eu queria fazer mais um comentário, deputado. Já que foi falado Laguna, o meu gerente aqui, o Juki, gerente da Qualquer também, eu estive lá junto com o meu outro gerente para fazer uma verificação. Laguna está com esse problema, só que a comunidade está pedindo, além dos desassoreamentos, estão pedindo que se faça uma derrocagem, a retirada daquele mole existente, aquele mole, ele caminhou em direção ao canal. Então, praticamente, ele diminuiu a entrada do canal. Hoje, a gente tem condições de fazer o desassoreamento, porque a retirada daquele mole foi estimada, o derrocamento ali quase 70 milhões. Daí, seria todo o nosso recurso para fazer esse programa, iria só numa obra. Então, hoje, está no nosso radar fazer o desassoreamento da barra de Laguna também. Mas só o desassoreamento certo, por exemplo, do Juki, para fazer um mole para fazer a contenção da barra. Mas eu acho que, no primeiro momento, a gente faz só o desassoreamento, isso aqui é uma obra emergencial para possibilitar a saída e a entrada dos barcos do Pesco. Bom, eu acho que daqui a pouco a gente se aprofunda em específico da questão da barra do Camacho. Vou deixar o debate ângulo e a gente afunila aqui daqui a pouquinho para debatermos a questão da barra do Camacho, onde eu quero fazer algumas sugestões aqui para nós deliberarmos juntos. Mas quero, dando sequência aqui, o Daniel Vinícius Neto, do IMA, se ele tem algo a comentar. Eu vou passar aqui também ao Serginho, que está conosco aí, sempre um conhecedor, sempre tecendo comentários que enriquecem. Serginho, gostaria de te ouvir. Bom dia, pessoal. Então, deputado, eu agradeço até a oportunidade de estar discutindo aqui, porque realmente a gente tem recebido essas demandas todas aqui do setor pesqueiro, mas a gente teve uma participação junto no grupo, junto com a Secretaria de Infraestrutura, junto com o Cassiano, a Defesa Civil, e foi feito esse primeiro levantamento, foi trocado algumas ideias e até discutido algumas priorizações, porque realmente existem problemas em todo o litoral. Alguns com, tipo assim, até menor escala, como a Barra do Aliriú, que o pessoal tem problemas também. Porque, na verdade, como a gente diz, essas são as estradas dos pescadores. E como as estradas também rodoviárias, elas precisam de uma manutenção. Então, essa é constante aí e a gente chegou a discutir. Agora, estou vendo, pelo que o Ivan já colocou, já existe um recurso que está sendo previsto dentro da Secretaria de Infraestrutura, que é o órgão responsável por essa atividade. Isso já deixa a gente bem... Até a gente fica bastante contente, porque já está acontecendo isso, porque essa demanda realmente é muito grande. Santa Luzia, Tijucas, a questão do Camacho. E esse ponto que foi levantado, que é a questão dos projetos realmente, não só para a questão de possibilidade de ter recursos do Estado, mas também tentar buscar recursos externos a nível de Brasília, precisaria de ter esses projetos todos bem elaborados, aprovados, com licenciamento. E não só a pesca, também seria beneficiada com isso, também a questão turística, náutica, que tem alguns rios aí, que o pessoal tem uma importância náutica para Santa Catarina. Então, eu quero também parabenizar pela essa iniciativa da comissão. E a gente está à disposição aqui na Secretaria da Agricultura, porque for necessário poder ajudar. Muito bom, Sérgio. Muito obrigado. Zé Henrique, eu acho que está ali de Brasília. Vocês têm algo a comentar? O margem do Zé está meio atravado, talvez está em trâmite ali de aeroporto, avião. Eu gostaria, meus colegas parlamentares, sempre presentes, sempre na luta, muito sensíveis à causa da pesca, que a gente procura sensibilizar, e nós temos parceiros aqui de batalha. Não sei se gostariam de tecer algum comentário. Os colegas parlamentares, se desejarem tecer algum comentário, têm liberdade. Enfim, eu vou dar encaminhamento. A gente está fazendo esse pente fino, peregrinando no nosso litoral, conversando com pescadores, conversando com as colônias de pesca, com os sindicatos de pesca, pesca industrial, pesca artesanal, conversando com essa pesca semi-industrial, esses botes maiores que usam, como bem falou o Serginho, são as estradas de acesso, e conversando com cada um, deliberando. A gente está juntando dados. O Zé Henrique está aí presente. Gostaria de tecer algum comentário, Zé Henrique? Está um pouco travada a tua imagem, não sei se está me ouvindo, está chegando bem o sinal. É. Oi, deputado. Estão me ouvindo? Bom dia. É sempre enriquecedor. O Zé Teovito tem esse contato também. Eu sei que forte aí. Eu, caminhando por esse estado, eu vejo eles falarem muito no teu nome, do Serginho, essa assessoria que vocês têm prestado, essa ajuda. Então, sempre enriquece o nosso debate e nos ajuda a ter mais dados. Gostaria de te dar liberdade de se expressar. Deputado, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo carinho. A gente tem, de fato, caminhado juntos aí, governo federal e governo do estado, e eu e o Serginho somos as alianças que completam esse elo aí, né? O Serginho sempre muito competente, nosso grande mestre. A gente, na verdade, quando está junto dele, só escuta e aprende, né? O grande mestre é ele. A gente só é soldado das lutas aí dos setores da pesca e da aquicultura. Parabéns pelo teu trabalho também, Felipe. Eu acho que vivemos um momento ímpar, né? Entre os poderes executivos e legislativos, caminhando lado a lado e fazendo questão pesquisa. A esquerda no nosso país, infelizmente, alguns dados que nós viemos trazendo aí, aproveitando o gancho aqui para falar, não têm sido bons os números que nós apresentamos, né? Coisa que... O sinal do Zé está cortando um pouquinho. Bom, ele está com um problema de sinal ali. Está cortando um pouco o teu sinal, Zé? Vamos ver se... Certamente está se deslocando para tentar um sinal melhor lá. O microfone dele está fechado. em Pinas, aguardando o voo para Florianópolis. Está meio ruim de sinal aqui. Não sei se vocês me ouvem agora. Melhorou a conexão aí, deputado? Então, estamos te ouvindo, Zé. Agora parece que deu certo. Deu certo, né? Deixa eu arrumar uma posição melhor aqui para a gente poder falar. Então, como eu vinha falando, né? Agradecendo aí o carinho do deputado. Nós, coincidentemente, retornando de Brasília de algumas pautas, de algumas agendas com ministros. Tivemos uma agenda com o ministro da Infraestrutura, Tarsísio, onde nós acompanhamos uma comitiva de prefeito aqui de Santa Catarina, prefeito de Bauniário, Barra do Sul, prefeito Rodrigues, e o prefeito da nossa querida Laguna, né? A terra que nós temos um carinho muito grande aí. Terra do deputado. Estava acompanhando. Isso. E solicitamos lá o apoio, principalmente, na questão da... dessa deficiência que nós temos aí, como o Serginho já falou, temos problemas espalhados por todas as barras em Santa Catarina, né? Em especial recebemos essa demanda das prefeituras de Laguna e Bauniário e Barra do Sul, que acabamos aí dando essa devida atenção. Acabou na bateria aqui, vou tentar carregar. Essa devida atenção e tivemos mais e boas notícias, né? A questão que tange ao governo federal. O ministro reportou a deficiência dele de recursos para aplicar nesse tipo de obra, né? Segundo ele, inclusive os portos federais, era uma prática corriqueira os portos federais cobrarem as taxas, né? De operação e dentro dessas taxas estão inclusos a cobrança para o desastoreamento e manutenção dos canais. E os presidentes de postos acabavam indo até o Ministério da Infraestrutura e depois pedindo recursos para fazer aquilo que eles já estavam arrecadando. Então, o ministro portou essa questão, falou da questão de competência, né? Dos rios em que não há portos e mesmo onde há os portos federais ele tem orientado dessa forma que os próprios portos, né? Fizessem as manutenções. Então, quanto à questão de recursos nós saímos lá um pouco desapontados, esperávamos até que conseguiríamos alguma coisa, mas, porém, tivemos êxito. O ministro colocou à disposição para a questão dos projetos, né? Então, saímos de lá com dois projetos aí para Balneário Barra do Sul e Laguna para a questão da derrocagem das pedras lá, o desastoreamento. Em Balneário Barra do Sul para o prolongamento dos moles também, que o moles dele é muito curto, né? Acaba acontecendo o assoreamento do canal com muita frequência, assim como os demais rios de Santa Catarina que não têm sequer os moles, né? Então, é isso, deputado. A gente vai continuar na luta, né? Vamos... Eu acho que o grupo está montado aí, o senhor está fazendo um grande trabalho. Parabéns pela iniciativa. Os pescadores de Santa Catarina literalmente pedem socorro. A gente precisa como órgão público aí, nós, o governo federal, vocês aí do governo do estado, da Assembleia Legislativa, unir esforços, né? Para que a gente puxar uma solução para eles. Vale a pena, para concluir a minha fala aqui, deputado, citar o exemplo de Ipiguassu. O município de Ipiguassu adquiriu uma draga, né? E ali, em parceria com uma marina que tem no município, né? Eles estão conseguindo resolver essa questão dos assoreamentos ali do rio Ipiguassu, né? Vale a questão de, de repente, a gente visitar lá até o município. fico à disposição para, junto com o senhor aí, mais a comissão para verificar como é que está funcionando lá, e talvez até para a gente poder replicar esse modelo aí para os outros municípios aí de Santa Catarina. Muito bem. Era isso. No mais, vou ficar aqui aguardando e, se a gente puder contribuir, tem uma disposição, deputado. Obrigado. Muito bem. O Zé Henrique trouxe um ponto interessante, né? Que é as parcerias público-privadas. E é onde engalhamos, às vezes, na questão, né? Como falou o nosso secretário, das licenças, em alguns lugares, as parcerias públicas privadas. E aí, o que acontece? O setor privado, claro, ele tem que ter alguma lucratividade. Em alguns lugares, eles comercializam a areia que eles extraem e eles têm a liberdade de vender, que é o caso da Barra do Camacho do lado, do outro lado da ponte. Lá para a parte do canal não houve isso. Então, essas ONGs têm engalhado muito, não tem sido fácil para essas licenças, que era uma opção, né? Mas vale estudar o case ali de Tijucas, que no caso é uma marina, claro, tem interesse em ter os seus estaleiros, as lanchas, um poder aquisitivo. Em Bíguaçu. Interessante. Boa. Até anotei aqui para ir lá conhecer, para ver de que forma está sendo implantado isso. Tem obras no estado que, digamos, que são mais complexas, né? E são muito importantes. Uma delas é o Moles da Barra de Laguna. Temos aquele porto, foi estadualizado, né? Aquilo ali pode redimir a cidade e a região economicamente. Hoje, uma frota pesqueira enorme leva o seu operacional de pesca para o Rio Grande. Quando eles matam o peixe lá é 7 mil, 6 mil de óleo para trazer até Itajaí, que às vezes, devido à indústria dos navios, a indústria pesqueira já está espremida, rio acima. Laguna seria uma opção. Porém, sai caro demais. E é perigoso. Um dia de maré errada não dá para o barco entrar. Às vezes, eles se deslocam até Itajaí. Então, ou seja, tem um gasto. Então, esse operacional de pesca catarinense, grande parte dele, eu conheço no mínimo 20 empresários que estabeleceram toda a sua operação lá. Beneficiamento, a descarga, o comércio. Então, gera imposto lá no Rio Grande do Sul, que é uma judiaria porque é uma frota de barcos catarinense. Mas a gente entende que é uma obra complexa. Nos debates que nós estamos falando sobre bocas de barra, nós estabelecemos uma prioridade até para usar ela como uma referência, um case de sucesso que é a boca da barra do Camacho. Ela está totalmente assoreada, envolve várias circunstâncias e eu queria colocar ela hoje em debate porque o problema é o desencontro de informações. Eu fui lá, conversei com a prefeitura ali de Jaguaruna, daí no momento me passaram que faltava licença ambiental. Aí depois me disse que a licença ela tem, mas ela é parcialmente. Aí tem uma empresa que parece que tem uma parte da licença para comercializar a areia, então ela extrai a areia lá do outro lado, mas não de dentro do canal, daquelas que estão na duna. Ou seja, às vezes o desencontro de informações tem atrapalhado. O que eu propus? Até nós começarmos esse debate, debater de forma ampla, mas afunilar para usar aquela como exemplo. Primeiro que é algo que está mais ao nosso alcance. Fiquei muito feliz porque já está no radar do secretário dos COSC, da sua staff, da sua equipe, então já está no radar. Isso nos alegra. De repente eu vejo a boa vontade do governo, não falta força de vontade, mas o desencontro de informação. Então a gente propôs uma audiência objetiva, rápida, ordinária, mas que a gente possa englobar todas as autoridades. Traz lá o pessoal dessa ONG que tem lá, a tal Rasgamara, traz o pessoal do ICMBio, leva o prefeito de Jaguaruna, que a secretaria de Jaguaruna parece que tem bastante informação. Leva o prefeito de Tubarão, o prefeito de Jorias Poncello, tem interesse em ajudar, em participar, inclusive olha até com recursos, o que eu puder fazer para ajudar, não falta boa vontade do prefeito Samir. Então, conversei com o secretário Altaí, que se disponibilizou, conversei com a governadora interina e todos tiveram manifestado grande interesse. Então, eu acho que nós marcarmos esse debate, essa grande audiência pública, para dali juntos nós deliberarmos um plano de ação para a Barra do Camacho. Hoje eu recebi, entre ontem e hoje, 16 veículos de comunicação. A Jovem Pan que se estabeleceu em Tubarão, a Rádio Cidade, Rádio Olha Negra, Rádio de Criciúma, porque há um grande interesse, há um clamor da população pesqueira, da população do Camacho, de Tubarão, Jaguaruna, Laguna, e eles estão ansiosos, certamente esperando deliberar dessa reunião para saber o que vai acontecer e eu recebi inúmeros questionamentos, ou seja, isso mostra que há uma aclamação popular, há um clamor forte popular para que ambos os poderes, legislativo, executivo, consigam chegar a um consenso, a um projeto para aquela Barra do Camacho, que é essa, que é a Barra do Camacho. Acredito que ela servirá como exemplo também para a partir daquele modelo de trabalho e a gente seguir na sequência e estabelecemos ela como prioridade. Então, eu estou propondo aqui para, entre ou dia 6 ou dia 13 de maio às 7h30 da noite, a gente pode fazer de forma híbrida, que a gente sabe a questão de deslocamento é difícil, mas tanto a governadora quanto o secretário Altair manifestaram o desejo de participar, seria de grande valia o secretário Tskosk, a sua equipe, enfim, os parlamentares para a gente fazer esse fórum de debate, reunir todas as informações, em que ponto está a questão das licenças ambientais, ela é parcial, ela é total, dá para fazer, não dá para fazer, o projeto, tem um projeto ambicioso que aumenta o Molles, como bem falou, acho que é o Ivan, comentou sobre o deslocamento de pedras, claro que isso aí fica mais, vai além da alçada talvez, mas debatermos e chegarmos a um consenso para darmos um pontapé inicial, acredito que essa audiência pública seria um fórum para a gente reunir todas as informações e aí chegar a um consenso, então eu queria deliberar com os senhores e quem sabe já aprovar essa data para fazermos uma audiência pública de forma híbrida, que os parlamentares participem e todas as autoridades possam participar. Eu começo aqui com o secretário Skoski, vendo a disponibilidade dele, de repente, ou dia 6 ou dia 13 de maio do mês 5. O deputado é o seguinte, algumas coisas em termos práticos, o Santa Luzia, o projeto já está em andamento, em Iguaçu, o projeto já existe, já está pronto, e quando a gente fala de projeto pronto, em andamento, é muito importante a gente pensar na obra, porque como já foi dito, é uma situação muito dinâmica, o projeto se ele ficar há algum tempo sem a obra, certamente vai mudar toda a configuração ali e o volume será diferente daquilo de projeto. Então, essas duas situações, eu ali daria a letaria para a gente já pensar em termos de obras. A questão do Porto Laguna é mais voltada à peça industrial e ao investimento elevado, eu conheço a realidade de vídeo, ano atrás, quando foi feita, iniciada a derrocagem e no fim, aquele contrato era um consórcio de empresas que acabou não retirando todas as, completando a derrocagem, que é a retirada das pernas do fundo do canal, que em alguns aspectos até piorou a situação e o acesso de barcos de grande porte. Quanto ao Camacho, o que nós podemos já assumir hoje aqui seria já partir para o edital de a enaboração do projeto. com a elaboração do projeto, com a discussão do projeto, juntando todas essas informações que temos ali nos particípios interessados, nós poderemos partir para a elaboração do projeto e já alegando, precisamos fazer o projeto e não demorar muito para partir para as obras para não perder esse serviço que é o projeto. Então, isso que nós podemos já mencionar nesse momento em relação a essas realidades e quando a data nós estamos à disposição a comissão define e nós estaremos à disposição da participação. Acredito, secretário, que vai ser recebido com louvores por toda aquela população sulista e todos que torcem pela abertura daquela boca da Barra do Camacho. Muito importante as colocações. Deputado Volney, tem a liberdade. Primeiramente, primeiramente, quero lhe cumprimentar, presidente, pelo seu trabalho, pela sua determinação, persistência, nesta luta aí na questão da pesca, na questão das nossas barras e também cumprimentar aqui a nossa liderança, o secretário dos Foschi e também não é me desculpando aqui, mas justificando que a minha conexão hoje está muito difícil, tive muita dificuldade e agora estou todo um tempinho acompanhando aqui e não caiu, mas a minha conexão está igual a do Vasco, está caindo direto, entendeu? Então, desculpa o Vasco caindo, se tem alguém por aí, mas eu quero nesse momento contribuir, muito boa fala do secretário Leodegar, mas uma coisa a gente também tem que entender, quando se tem prioridade e a gente faz planejamento, as coisas acontecem, muitas vezes temos recursos, tem dinheiro, mas se não está na prioridade, não adianta, e eu tenho visto a Barra do Camacho, principalmente, que é a nossa região aqui, mais do sul, a vida inteira, esse martírio, essa dor, essa angústia, essa incerteza, e agora, mais uma vez, não entra nada e não sai nada da Barra do Camacho, está fechado, a safra da Tainha está chegando aí e o pessoal só vai ver elas passar um lado e outro, mas não vão conseguir fazer, buscar as suas sobrevivências, os pescadores, as famílias da nossa região, então, a mesma forma, a Barra lá do Passo de Torres, também a gente tem um pouco de conhecimento, e aí, quando se fala em aumentar isso, ou fazer aquilo, melhorar a questão dos moles e tal, uma coisa é certa, como falei, prioridade, ou nós elegemos isso como prioridade, se coloca no orçamento e vamos lá, se executa, se faz e resolve isso uma vez por toda, ou nós vamos ficar a vida inteira aí discutindo, aí eu vou dizer, não é investindo o nosso tempo, mas perdendo o nosso tempo para ficar falando blá, blá, blá e conversa fiada. Por que eu digo isso? Quando você fala das licenças ambientais, dos mal entendidos, dos mal entendidos, de uma informação daqui, uma informação de lá, que um diz que é por isso, um diz que é por aquilo, meu Deus, o que é isso? O que nós sabemos é que tem a Barra do Camacho, por exemplo, vou citar uma só, que tem lá seu problema, que tem que ser resolvido, que tem um povo todo que precisa desta atividade, o seu sustento, e tão logo não se resolve isso por quê? Porque tem uma questão ambiental, e aí porque a licença, olha só, olha o que a gente acabou ouvindo, porque tem licença parcial, tem licença, ora, para poder tirar areia, tem licença para alguém comercializar areia, mas só da que está fora, não da que está no canal, e eu pergunto, se eu vou fazer uma gemada e eu precisar de licença, olha só, vamos fazer um omelete aqui, o omelete, eu tenho licença para quebrar o ovo, vamos que eu preciso licença para quebrar o ovo, para fazer um omelete, mas eu não tenho licença para botar ele na banha, na frigideira, o que eu faço para o ovo quebrar? então, eu penso assim, que a burocracia empurra para cá, empurra para lá, depois de outra e tal, olha, ela realmente, se nós não trabalhar a desburocratização, a simplificação, e fazer com que os órgãos competentes, tanto do licenciamento, quanto de quem tem que executar, e de quem não tenha decisão e não priorize as coisas, nós vamos ficar debatendo isso aí a vida toda, mas eu quero aqui parabenizar pela iniciativa, pela discussão, e parabenizar um secretário de Estado discutindo esse assunto, que até então eu não tinha visto isso, eu não tinha visto o Leandegar, porque a gente levou isso tantas e tantas vezes, desde o primeiro dia do mandato dessa legislatura, nós já estamos com dois anos e quatro meses, três meses legislando e pedindo, reivindicando, é legislando, mas reivindicando aquilo que mais é necessidade e prioridade, elegida como prioridade pelas pessoas da nossa volta. Então, o nosso Sul, a gente defende muito nas questões das demandas e das obras, legislando por um todo, mas aqui a gente conhece o nosso chão, a nossa terra, a nossa gente, e isso tem vindo como demanda para nós desde o primeiro dia. Temos brigado, lutado e até agora nada, nada, não tem decisão, inclusive tem uma balsa já em Laguna, no Camacho, mas está lá e no Operante. Nós temos também um pedido do pessoal lá de Paz de Torres de eles entrarem lá e construírem uma balsa, um projeto para fazer com que de repente não fique o Estado sempre enxugando gelo lá com 400, 500 mil, para fazer o desassoramento básico, mas que ofereça lá um equipamento para eles em parceria com a associação ou com a Prefeitura, que eles fiquem desassoriando isso permanentemente para fazer com que horas tem canal, horas não tem canal, horas está indo e barco entrando no mar e saindo de boa, mas a maré conforme alguma manifestação que ela faz, eles entram, mas não voltam. Como você falou, tem que seguir para outra região ou então fazer o sepultamento de muitos pais de família que buscam seus sustentos no mar porque ele sai e na volta não entra mais porque está no limite, com mais de 10 centímetros de areia já não volta mais o barco ou faz ele virar e ali acaba ceifando vida. Então, acho que nós temos que trabalhar isso aí com responsabilidade, elegendo como prioridade e aí sim, e aí sim fazer com que essa pedra saia do meio do nosso caminho. Então, é isso, presidente, desculpa, eu não acompanhei a fala dos demais companheiros devido à dificuldade de conexão, agora consegui aqui um sinal um pouco melhor, mas enfim, é quase que um desabafo isso também. Não é quase, é um desabafo, é um desabafo mesmo, nós temos que concordar com isso. Mas, do mais, a gente está junto, agarrados aí, para discutir, de alugar, mesmo com audiência pública, enfim, ouvindo as pessoas, mas aquilo que nós vamos ouvir, nós já sabemos, o que falta é os órgãos competentes se unir, ter responsabilidade e fazer com que isso realmente seja tirado do papel e concretize lá um grande feito para ter um bem-estar melhor da nossa população. Um grande abraço. Muito bem, obrigado pela contribuição, deputado Voneia, mais um parlamentar que engrossa as fileiras de parlamentares e lideranças que estão muito obstinados a entregar esse resultado da população. Não tenho dúvida que a gente vai fazer história juntos nessa unidade, eu acho que eu nunca vi a Pesca ter esse protagonismo entre parlamentares e secretários, no caso do Camacho, temos um sulista hoje como secretário que nos orgulha e nos alegra e entendedores, que é a pessoa aí do Zé Henrique, do Sérgio, com muita boa vontade, como os demais, como o Ivan, e a gente fica feliz. Então, fica deliberado uma audiência pública em específico, a Barra do Camacho, que vai ser de grande valia, de forma híbrida, a gente vai disponibilizar o link numa quinta-feira, dia 6, às 19h30. Vai ser uma grande audiência pública. Vou tentar conduzir ela também de forma objetiva, rápida, mas que a gente consiga reunir todas as informações. Tivemos hoje já pré-anunciado aqui a boa vontade do secretário, que já tem um encaminhamento de projeto, junto com o Ivan. Isso nos alegra muito, eu acredito, que vai ser recebido com louvores por toda aquela população e a gente vai continuar essa boa luta. Acho que essa reunião foi dada esse pontapé inicial, fica deliberado então essa audiência pública, com a aprovação dos deputados e do time que vai compor essa frente de trabalho e acredito que será de grande valia. Eu já estou aqui tendo um vislumbre, sonhando aquela barra desassoreada e realmente eu me lembro que nesse momento agora da época da Tainha, a pesca esportiva são no mínimo 100 pessoas que movimentam a economia ali do Camacho porque alugam suas casas ou alugam casas ou vem, não é o veranista que passa e vai embora, é o turista mesmo que vem para curtir, aproveitar essa pesca esportiva ali, então isso também fomenta a economia e fora o pescador raiz, aquele que mata ali meia tonelada, mais que seja 50, 100 quilos de Tainha, isso fomenta muito a economia, é um momento de alegria, de celebração para aquela comunidade. Então eu acredito que eles estão celebrando lá e eu vou fazer uma reunião com os pescadores e vou anunciar o dia. Ah, sim, sim. Enfim, senhores, mais alguém que tenha algum comentário? A deputada Dirce, sempre presente, sempre acompanhando, estava aqui conosco, a deputada Marlene. Eu coloco em votação o pedido da audiência pública, os que concordam, permaneçam como estão. Então, demos como aprovada quinta-feira, dia 6, às 19h30, uma audiência pública que vamos botar a Barra do Camacho em debate para unirmos todas as informações e de posto de todos os dados para estabelecermos uma metodologia de trabalho. Senhoras e senhores deputados, questiono aos colegas se há alguém que possui um assunto extrapauta e se quer pôr em deliberação. Bom, eu tenho aqui um pedido da deputada Paulinha, um assunto extrapauta, que é um pedido da deputada Paulinha e do deputado Milton Obos. Eu vou explicar de forma bem prática. Foram dois projetos de lei de ambos os parlamentares que o deputado Kennedy sugeriu uma integração desses projetos. O deputado que este subscreve requer que seja considerado o desentrenhamento dos projetos de lei. Do projeto de lei número 027 Barra 2020 que institui a política estadual de pesca artesanal industrial amadora e esportiva no estado de Santa Catarina e adota outras positivas. Tem o projeto de lei esse provavelmente é da deputada Paulinha que dispõe sobre condições de pesca em águas continentais na ocorrência de crise hídrica no estado de Santa Catarina. Esses projetos foram feitos à sugestão que eles fossem atrelados e hoje nós estamos aqui propondo o desentrenhamento desse projeto. Se algum deputado tiver algum comentário a fazer. Bom, os que aprovam permaneçam como estão. Bom, damos como aprovado então o desentrenhamento esse requerimento é um requerimento. Damos como aprovado esse requerimento. Enfim, quem vai deliberar é o primeiro secretário. Então o secretário vai ter a prerrogativa de escolher o que ele vai fazer mas que ele atenda essa reivindicação dos parlamentares de fazer esse desentrenhamento. Senhores, eu quero aqui agradecer, eu quero tornar a reunião objetiva que fique aquele gostinho de quero mais porque temos um longo caminho pela frente, uma batalha árdua. Acredito que essa reunião vai ser de grande valia. como eu falei, eu recebi 16 ligações das rádios mais importantes do Sul, deputado Vonei, deputada Marlene, deputado Sareta, preocupadíssimos com a reunião de hoje. O secretário de Skoski, Serginho, enfim, eu expliquei a eles todos os senhores que estariam aqui, os membros da comissão, secretariado e toda a estafa e do governo para deliberarmos esse assunto. O secretário de Skoski já deu uma notícia muito boa que a gente já, acredito que já sai subindo esse degrau que é muito importante, a boa vontade da secretaria em juntar forças conosco. Deliberamos então a data da audiência pública que será de grande valia. Eu acredito que é um dia de mais um avanço, avanço para a pesca catarinense, para o pescador catarinense. Sendo assim, declaro encerrada a nossa reunião, agradeço profundamente a dedicação, o empenho e a seriedade de todos em compor conosco essa frente de trabalho. Deus abençoe, tenham um bom dia e até a nossa próxima reunião. Muito obrigado, um bom dia a todos. Um bom dia a todos.